Para saudações netwebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje está aqui para vocês Rogue Company. Portanto este é um jogo novo dos estúdios que trouxeram Paladins e outros. Rogue Company é um jogo de tiro multiplayer e que vai estar disponível então para todas as principais plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC na loja de Epic Games em 2020. Portanto está em fase Alpha e tem Alpha mas é uma Beta para experimentar. Algumas pessoas tiveram acesso eu recebi duas keys para os Estados Unidos e duas keys para a Europa. Disponibilizei então essas keys que foram, keys, foram então além da minha que foram oferecidas para jogarmos com amigos, para juntar quatro amigos pelo menos e disponibilizei então isso no meu Instagram. Está aí na descrição. Portanto, Rogue Company é uma agência ultra secreta de mercenários de elite, vinda de todas as partes do mundo. Para a maioria das pessoas esses lendários mercenários são apenas um rumor, portanto ninguém os conhece. mas para quem realmente conhece, os agentes da Rogue Company são indispensáveis para encarar as missões mais letais e desafiantes do mundo. Como mercenário da Rogue Company, o jogador vai escolher a sua arma favorita e visitar locais icónicos para competir online e em vários modos de jogo player versus player. Junta-te amigos e domina então a disputa através de várias rondas. Rogue Company terá então crossplay e progressão continuada em todas as plataformas. Portanto, tu podes jogar na Switch e depois passares para a Playstation 4 que tal como fizeram o Fortnite, vai então passar o teu progresso de uma plataforma para a outra vai guardar o teu progresso na conta e não na plataforma. Portanto, é um jogo de tiros. Vamos então ver aqui a tela inicial. Temos aqui então tela inicial, mercenários, perfil, claro que a loja está bloqueada, não é? Também temos ali certamente um battle pass, porque isto tem aqui skins. Se formos aqui ao change game mode, nós vamos aqui, portanto temos extração, é só o que temos. Fila para mapas rotativos, temos vários mapas, não sei se todos darão. Player versus 3, aqui temos extração bots e depósito em parecer com bots. Portanto, eu não sei qual é que estou a jogar. Estou a jogar extração, exatamente. Temos aqui os mercenários. Portanto, cada mercenário tem a sua... as suas vantagens, não é? Portanto, temos aqui o Dallas, é um suporte. Portanto, é um... é um confident roll que faz o track aos inimigos e ilumina-os então com um precioso disparo. Tem localizador de alvos, é a habilidade dele e tem recarga, portanto, passiva. Temos também aqui medic combat, é também mais um suporte. Drone de reanimação e karma superior, reanimar um aliado cura totalmente vocês dois. Portanto, visto. Temos aqui este, que pelos vistos é a skin assim mais engraçadita. Temos o Dima e ataque. A bombastic rogue, that excels in the use of high explosive. Portanto, explosivos. Tem o MIRV launcher, é tipo um lança-granadas e tem a intuição. Detecta um inimigo próximo, mesmo através das paredes. Ok, está fixe. Temos aqui o Anvil, é tipo este só que agora verde, não é? Estou a desbarguilhar. Temos a barricada, temos imunidade, ganha imunidade a lentidão, efeitos cegantes e desorientação e de PEM. Ok. Temos o Running, é tipo uma ninja, ok, tem ali um decotezinho de J14. Temos uma faca balística, queimado, ou abatiu um inimigo, ele é roubado para a sua equipa por uma curta duração. Ok, temos aqui quatro. Lanceiro. Ok, também um rogue de ataque. Então sim, epá, isto vai, o Battle Pass vai ter umas pequenas porreritas. Weekend Kayet, portanto, ganha um movimento e imunidade a disparar armas e é evasivo, dar a cambalhota e recarregar a sua arma equipada no momento. Temos também um Phantom. Ok. Nano Smoke. Rival's Woods. Ok. Temos aqui o check. Acho que é assim que se diz. Força Bruta, aumenta muito a sua vida máxima por um período de tempo ou reanima você, caso tenha sido abatido, invasivo superior, quando você esteja abatido, sua vida aumenta muito e você ganha a habilidade de dar a cambalhota. Uau, dá cabalhotas. Temos aqui o Threads, é Control, é um Rogue de Vigilância. Portanto, Barber Wire Grenade, Ok, e Gadget Tube, começa a apontar como uma unidade de sinal a cada dispositivo. Está fixe. Depois temos aqui também, ok, e aqui também uns circuitos. Eu já tive uma pessoa que quis comentar antes de gravar o vídeo. Portanto, Alpha não é final. Vê-se ali naquele canto. Isto mais ou menos são equipas de três, não é? Ou quatro. Vamos então jogar. Vamos buscar um jogo e vamos ver como é que isto funciona então. Portanto, temos um trailer. Quem quiser saber mais sobre o jogo pode ir então a rolecompany.com. Temos os mercenários, tem informação sobre os modos de jogo, as armas e o mundo de rolecompany. Também se podem inscrever na Alpha, que ainda está disponível. Este é um jogo de Iris Studios. Portanto, a sair nas principais plataformas. E temos então aqui um jogo porreiro. Graficamente está porreiro, para que ocupem uma versão Alpha. Claro que muita coisa está fechada, não é? Mas pronto. Para inscrever-se na Beta, tem então que selecionar o e-mail, a plataforma e também a região. Claro que também pode ir à comunidade, dar o vosso feedback para melhorar o jogo. Tempo é mais um jogo. Eu não sei se este jogo vai sair grátis. Eu não sei se será grátis. Talvez não. O que vai sair na loja de Epic Games. Temos ali a região América do Norte. Como é que muda aquilo? Options. Ok. Configurações. Ok. Áudio. Controlos. Português de habilidade. Português BR. Aqui vários idiomas. Claro que não tem português, não é? Temos social região. Já só tem América do Norte porque isto... Mas então, tentar jogar. Não sei se há muita gente a jogar e se muita gente teve acesso ao Beta. Ui! Como é que isto corre? Ok. Supostamente não achou nada. Foi isso? Isto, de certeza, certamente não terá muita gente a jogar. Ainda mais uma vez. Esqueçam-me de seguir nas redes sociais, de me apoiarem no canal. Tchau, tchau. Não sei se vamos conseguir. Estes estão a juntar a partida. Será que agora ainda vai dar? Se não é uma Beta não, não terá muita gente a jogar, não é? Não é como os casos agora do vírus que estão-se para aí a bater recordes de muita gente online, em serviços, em jogos. Ok, ainda não foi agora. Tente a outra vez. Ok, agora sim. Vamos entrar no Itacastly, Italy. Vamos então jogar aqui um pouco de Roe Company. Obrigado a Rez Studios por terem enviado esta chave e ter enviado também a chave para vocês terem a oportunidade de participar na beta. Portanto, ok, isto agora escolhemos o nosso. O nosso, o nosso, o nosso, o nosso. Vou escolher este, não é? Vamos ouvir o Dalt. Ok, temos armas. Cada um tem as suas armas diferentes, certo? É, cada um tem armas diferentes. Acho que é deste. Faz bom. Portanto, só podemos comprar, acho eu. Ok, está certo. Ele é o mais fixe, mas se calhar é que faz menos no jogo. Portanto, tem ali três armas. Ok, temos a Shopping. Isto é tipo CS. Portanto, temos 5 mil. Vamos comprar qualquer coisa. Pff, nem sei. Ok, isto agora abre. E vamos cair, não é? Saltamos. Abrimos aqui o jato. E vamos então aqui para o objetivo. Vamos guardar aqui. Isto é o meu Power Up. Que é o objetivo está seguro. Acertei em alguém. Está, vou aqui por este lado. Isto está uma camboilhota. É fixe. Os gráficos atentos estão mais ou menos. Tentar se eu prendi aqui por trás. E dá-te no chão. É uma estrada. Eu fui eliminado. Mandou-se lá para baixo. O que é 37? Faltam 17 segundos. É isso? Ganhamos dinheiro e podemos então melhorar o nosso... Isto é por rondas. Podemos então melhorar o nosso arsenal. Ok, o jogo tem potencial. Já, agora podemos comprar armas. Vamos para lá então. Vamos para lá então. Vamos para lá. 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 5 segundos restante Eu tenho eliminado Você ainda está fora disso Não tem mais tempo. Obrigado, tenho o objetivo. 10 segundos restante. Todos os inimigos têm sido eliminados. Que bom! Consegui ganhar. Acho que eu te dou uma. O gajo estava doido em mim. Deve-me complicar isto acontecer. Ok, portanto vamos ir à loja. Vamos comprar mais coisas. Ok. Vou comprar também aqui. Ok, vai lá então. É fixe aqui esta cena de saída. É isso aí. Vamos cair! Vamos com o Dr. Fim. Sim. Fogo, eu sei que ela estava com um palpite. Vai, 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 mata o gajo. É isso, é isso mesmo. Muito bem, portanto isto vai sendo a vez. Ou somos nós eles. Esta gaja vem sempre ao contrário. Ok, temos aqui um Kispah upgrade. Ok. 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 Vamos jogar bem. O jogo tem potencial é divertido. Porque pronto. Ok, agora posso melhorar ainda mais esta. Upgrade, upgrade. Ok, está no máximo. Próximo. Fez. Bora lá então. Vamos. 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 Olha a habilidade do outro. Vamos. 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 que vitória ah foi isso que o matou peco da drink bem acho que a estratégia muda aqui de flanco a company está não sei se consegue curar enquanto está com isso opa cada um tem as suas habilidades não é portanto isto mais ou menos funciona tipo Apex mas pronto não é um beto royal é um jogo competitivo portanto está fixe está por ririnho tem as suas vantagens os seus percos a favor os seus pontinhos a favor não é mas pronto vamos ver como é que se enrola então o desenvolvimento deste jogo para Switch para Playstation 4 para Xbox e para MAME para PC e vai estar então disponível mais tarde este ano então na Epic Store eu sou o NetPers espero que tenham gostado deste jogo espero que tenham gostado de conhecer Rogue Company é um jogo de primeira pessoa de pronto um FPS competitivo com amigos em grupo 3 4 amigos não sei se isto vai ter solos ou não possivelmente vai ter vai ter mais mod de jogo tem vários mapas disponíveis se forem ao site worldcompany.com terão acesso então possivelmente ainda a beta basta ter um pouco também de sorte e pronto temos aqui Roku deixem aí nos comentários o que é que acharam deste jogo por acaso o jogo correu bastante bem claro poderia ter corrido mal mas pronto o jogo é bastante simples compramos armas uma espécie de tipo CS comprarem as munições e a fazer por aí das armas e etc mas depois cada um tem as suas habilidades e eu usando as habilidades como vocês viram ali o drone deu uma energia e basicamente tivemos então um grande gameplay aqui para vos mostrar Rogue Company sou NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off arrasem e aí